Tá querendo um lugar para assistir filmes, séries e desenhos de graça e não sabe aonde? Chegou Yucine, um aplicativo Android com um catálogo incrível e mais completo de tudo que você gosta de assistir, sempre com os melhores lançamentos de sua preferência. Além disso, tem conteúdo legendado e dublado, e o melhor de tudo é que não contém anúncios e a qualidade dos filmes e animes estão tudo em HD, então não perca tempo e baixe o Yucine, o link está na descrição e nos comentários. E bom rapaziada, a famosa família dos D é um completo mistério na obra de O'Pince. Tudo que sabemos é que essa é uma família muito importante na história desse mundo e está destinada a lutar contra os deuses que estão no topo do poder. Mas afinal de contas, o que são eles? O que eles farão no clímax final de O'Pince? Perguntas como essas se tornam muito mais comuns a cada capítulo que sai do mangá de O'Pince. Só que dentre todos os membros do clã D, é certo dizer que uma pessoa sabe a verdadeira origem dessa família. E esse cara é nada mais, nada menos, do que Monk de Garp, um homem que certamente conhece os mistérios que envolvem todo esse mundo. Então, se você quer saber, ficou interessado, deixe o like, é muito importante o seu like, depois se inscreve no canal, ative o sininho e vem comigo. E bom, quando a gente fala sobre os maiores mistérios do universo de O'Pince, é claro que a existência do clã D não pode ficar de fora. Até então, os principais personagens da obra carregam esse nome consigo, como por exemplo, Titch, Luffy, Gold Roger, Lau e muitos outros. Apesar de não sabermos ao certo ainda a origem dessa família, a gente sabe muito bem que ela será de grande importância para o enrendo de O'Pince. Pois, além dos principais personagens que carregaram esse nome, foi mencionado uma vez por Barra Branca que Roger está esperando um dos remanescentes deste clã. E mano, esse nome certamente está ligado ao século perdido. E muito provavelmente foi utilizado pelas pessoas da grande civilização, que no caso, era a maior oposição do governo mundial lá naquela época. Só que contextualizando para que vocês entendam isso direitinho, basicamente, o que sabemos sobre o século perdido é que durante esse tempo, uma civilização antiga dominava o mundo inteiro com suas tecnologias tão avançadas que superava até mesmo as que se tem atualmente. Só que para tomar o lugar dessa civilização, 20 reinos se uniram para criar o governo mundial, uma organização que contava com a aliança de todos esses 20 reinos juntos. E após formarem essa aliança, o governo conseguiu vencer a guerra contra essa antiga civilização e se tornaram os governantes do mundo todo, chegando até mesmo a apagar a história e os registros da existência dessa antiga civilização que dominava o mundo naquela época. E como eu já havia dito anteriormente, tudo indica que os D sejam uma família que existia desde o século perdido. E a gente pode supor isso, pois, em todos os momentos do anime, o governo sempre demonstrou não gostar da família D. Um exemplo foi quando o Roger estava ganhando fama em toda a parte do mundo. E aí, para evitar que o mundo conhecesse o seu sobrenome, o governo manipulou seus cartazes e colocou o nome dele como Gol de Roger, ao invés de Gol de Roger, pois eles não queriam que esse nome viesse à tona para o mundo todo. Outro exemplo de que o governo não gosta desse clã foi quando os Goruseis, ou melhor, os anciões, demonstraram uma preocupação devido ao fato de que os D estavam se espalhando cada vez mais pelo mundo. Tanto é que esse nome está se tornando cada vez mais comum entre as pessoas. E com certeza, uma das pessoas que mais deve ter feito investigações a respeito dessa família é Monkey de Garp. Porque, pensa comigo, rapaziada, de todas as pessoas que o Garp conheceu com o sobrenome dos D, sempre eram piratas ou criminosos que faziam oposição ao governo mundial, como, por exemplo, Rox Dezebeck ou o próprio Roger. Ou seja, com certeza, o Garp deve ter se questionado sobre a origem dessa família, pois, no meio de todos os D que existem nesse mundo, ele sempre foi a única pessoa com esse nome que lutava em prol da justiça do governo. Portanto, é certo dizer que, em algum momento, Garp foi até os poderosos do governo mundial para alcançar respostas sobre esse nome. Mas aí que está o X da questão. Será que o governo falaria para o Garp sobre a origem desse clã? Bom, uma coisa certa de se dizer, caso o governo revelasse para o Garp a origem desse nome, com certeza, o vice-almirante ficaria com o pé atrás e iria rever seus conceitos a respeito da organização que ele tanto protege. Mas, enfim, agora eu quero saber de vocês. Acha que o Garp sabe a origem da família D? Comenta aqui embaixo a sua opinião, beleza? Comenta aqui embaixo, beleza?